A decisão de El Salvador de permitir que o Bitcoin seja usado como moeda legal aumenta o risco de um pequeno país na América Central se tornar um paraíso fiscal, incentivando a lavagem de dinheiro e a sonegação. A lei Bitcoin, aprovada na noite de terça-feira pela Assembleia Legislativa Salvadorenha, entrará em vigor em 90 dias e tornará El Salvador o primeiro país do mundo a aceitar Bitcoin como meio de pagamento. Até agora, pouco se sabe sobre como o sistema será implementado e os benefícios que pode trazer para a população. A lei ainda estabelece que todas as trocas em Bitcoin não estarão sujeitas a impostos sobre ganhos de capital. A aprovação pode ter impacto para o país e em sua relação com outras nações. Para o economista Ricardo Castanheda, torna muito possível que o perfil de risco de El Salvador aumente, as classificações de risco também e que as taxas de juros subam.